Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu A solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento Que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Era que foi saudade Que te machucou no dentro Que te fez por um momento entender Que solidão Era que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Era que foi saudade Que te machucou no dentro Que te fez por um momento entender Que solidão Era que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Que ingredientes da être Que tem barra Que te fez por um Stanford Acho que simplesmente todo mundo ... Oba